Sega CD, Xbox branco, controle de PS5, batom para menores de 18, PS1 na caixa, edição Harry Potter, PS2 que não tá no chão não, tá em cima da mesinha, tá em cima da mesinha, PS3, Super Nintendo, Master System, Turbo Game, Nintendo Wii, e tudo isso e mais um pouco você confere agora no canal do Uco Adicionador! É agora, veja o seu like e se inscreva no nosso canal, oh oh, o NK com NG, é foda, o passado era medo, medo, até dizer, é foda, tudo isso anda agora, NK com NG, é foda! 250! 250 essa oportunidade, hein? Danada, hein? Se o Diego não aproveitar, ninguém mais aproveita. Leva aí, ô JK! Não, eu tenho que... Deixa Deus... Só o dinheiro da pensão, né? Ô rapaz! Só o dinheiro da pensão! Aí lascou, né mano? Tô com o dinheiro certinho, tô com o dinheiro certinho da pensão. Aí tem um joguinho de Play 4 ali, uma resenha, ah um negócio de... Pra mentir a pressão, vamos ver como é que tá. Do jeito que tá a situação, se eu colocar isso aqui... Meu Deus do céu, mano! Tô muito pressionado pela pressão. O que é isso aqui, mano? Hã? O que é esse negócio aqui? Isso aqui? Ah, aquele bagulho pra moer! Não, pra ralar. É pra ralar? Pra ralar? Ralar queijo, ralar. Caralho, mano, você tá tão moído lá na cadeia que você não lembra. Não, isso aqui na cadeia, você quer rapaz, sabe o quê? E vamos que vamos na feira aqui, tá estralando aqui. Lembrando, rapaziada, tá curtindo o vídeo, já se inscreve, deixa seu like, porque isso ajuda demais, mano. É, caralho, eles estão. Casal galinha ali, ó. O senhor tá aqui, é muito a dizer. Casal galinha. Aí tem, olha, ó, super galinha ali, grandona ali, ó. Que dali é a sogra. É a sogra? Essa é a sogra. Não é, essa é a sogra, não é? Parece um voodoo, mas é a sogra. Parece um voodoo, meu. Pior que é mesmo. E aqui, ó, é a mulher e o marido. Olha aí, eu pagando pensão. Olha o que eu acho. E quanto que é a oportunidade dessa daí, pai? Hã? Quanto que é a oportunidade dessa? Qual dela? Não, das galinhas. Quanto que é uma galinha? Dá uma coisa de 20 conto. 20 conto? E essa aqui, ó, JK? Essa aqui é loucada, essa aqui, mano. Essa daí parece a irmã dessa daqui, ó. Essa aqui é a irmã, essa aqui é? Essa é a irmã. É, é. A pegada tá toda aberta. É, é. Isso aqui é... É, é, irmão. O vendedor. É que é a irmã galinha, então. É que é a irmã galinha? O vendedor, afemaria. Ô, JK, você também falou de película, você tinha a telinha do GameCube e não passou pra nós, mano. Sujeira você, mano. Pessoal, rapaziada, tamo aqui na banquinha. Encontramos bastante um ambiente de qualidade ali. Tem um DynaVision 4 ali, da hora. Tem uns controles de Xbox 360. Tem outro DynaVision aqui, ó. Ali no pé do rapaz tem ali um Master C 131 jogos. Um outro meguinha. E assim, o grande fecaval da sujeira, ele tá tentando desfocar ali um controle ali que... Eu descobri de onde que é isso aqui. Você sabe de onde que é isso aqui? Põe no comentário. É danado. Eu vou mostrar pra vocês o controle. Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que eu vejo um controle desse aqui. Esse é bonitinho. Só que ele é muito antigo. O fecaval acabou de puxar no Google aqui. Ele é pra Windows 95 e 96. O direcional dele é da hora, mano. Eu diria não. O direcional dele é macio. Nossa, muito louco. Esse aqui é diferenciado. Que demais! Uma oportunidade. O vendedor tá vendendo aqui por vintão, né? E ele abre aqui. Deixa eu abrir aqui. Ele abre aqui, ó. Tá vendo? E aí você coloca tipo um cabo P2 nele. Diferenciado no rolê. 20 reais. Pena que funciona só nos PCs antigos. Só que assim, esse direcional dele é macio, mano. Da hora. Eu não sei se é bom jogando a longo prazo, mas assim, ele é uma borracha que segura no dedo assim, mano. Super legal. A proposta aqui, legal. Diferenciado no rolê. Ó, gente. Fonte de PC é o que mais tem aqui, mano. Nossa, aqui tá tendo. E ele tem ali uns dois Xbox clássicos. É clássico não. 360 ali. Ali é sucato. Ali é pra revisão de peça. Tem ali um Nintendo Wii ali também de boas ali no canto. E é isso aí. Vamos que vamos. Lembrando, gente, já se inscreve no canal, deixa seu like que isso ajuda demais, combinado? Tamo na feira do rolo aqui. Outra câmera do canal do colecionador vai longe, pai. Vai longe. Ela vai buscar lá embaixo. É, cara, aí diz o que eu tô falando. E olha só. É, cara, aí diz que nós vamos que vamos, ó. Canal do colecionador botando a vida em perigo aí mais um dia na feira do rolo. Um Mega Drive resplandece como um catuxo. Um catuxo. Vou lá jogar os joquinhos da hora sem fim. Só a debate vai jogar pelo E-D-Drive. O E-D-Drive. E a debate vai crescer. Ah, caralho. O melhor pastel de Guarulhos vindo aqui, ó. Olha o tamanho dessa coxinha, pai. Esse é o Brasil que a gente queima. Ah, cara, aí. Firme e forte. Chegou em Guarulhos, já bota só vindo em perigo na melhor banquinha de pastel da feira. Ô, borracha. Olha que da hora. Esse aqui é controlezinho aqui de PC. Esse é diferenciado, hein. Esse é bonitinho. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Aqui tem uns LD. Não LD, não. Uns vinil. Eu perguntei pra ele se tinha algum LD. Não tem nenhum. Aqui na banquinha ali é até um radinho aqui. É você, pai. Será que é um radinho, pai, das antigas? É. Quanto que é um radinho desse aí? 50 contas. Só que a fita não funciona. 50 contas. Só a MFM e a MFM. Da hora. Aí tem um negócio de ferramenta ali. O que é isso aqui, mano? Isso aqui deve ser câmera de monitoramento das antigas. Da hora. Valeu, patrão. Nos abençoe. Rapaziada, esse Ryu aqui, ó. É o Ryu, ó. Esse Goku aqui, mano. Ele é muito louco quando ele acende, mano. Esse aqui sai 180 reais, mano. Uma oportunidade. As varinhas do Harry Potter. Esse aqui é outra doença brava, mano. Eu não curto Harry Potter, mas tem uma galera que tem problema de verdade com esse negócio de Harry Potter, mano. Tem uns outros aqui. Olha essa cabeça. Olha o Super Mario. A cabeça de dragão, ó. Essa cabeça de... É o quê? É um incensário. Incensário? O que seria um incensário? Um incenso? Ah, tá. Ele coloca um incenso aqui. Ah. E a fumaça vai sair pelo lugarzinho. Ah, show de bola. Quanto que é um desse aí? 180. 180 reais. Um incensário. Não sabia que o nome era incensário, né? Ah, ora. Show de bola. Nossa, o Goku ali, mano. É cabuloso, hein, velho? Tem até o... Esse negocinho do Homem-Aranha. Olha esse outro Goku ali, ó. Você vê ali os personagens ali da... Do... Do Naruto. Do universo do Naruto. Isso aqui é legal porque tem umas prateleiras. Isso aqui não gira, né? Gira? Ah, gira. Isso aqui é umas prateleiras de... De avião. Também é bem legal. Pode pegar um negócio desse. 180. E é luminária prateleira. Luminária prateleira. 180 reais. Da hora. Legal. Ó, gente. Os quadros é mais baratinho. Tá saindo 80 reais. Oportunidade. Esse do Game Over é legal, hein, mano? Bonitinho aqui. É de MDF, né? Aí vem no... Com o formato de letra pré-start. Legal. Show de bola. Ó, gente. A gente acabou de encontrar aqui uns troféus aqui. Bonitinho. O único troféu não dá pra você usar, né? Que ele já vem com os nomes das coisas que ele... Mas você pode colocar na estante e fingir que foi seu. É, você pode fingir que foi seu. Nossa, caramba. Esse cara é meio da mística. O cara olha ali. Nossa. Você vê que... Você pensa que o cara é alguma coisa. É igual o JK pagando pensão. O que que é isso aqui, gente, mano? Olha isso. Pessoal, você media o tamanho e calculava quanto o tempo ficava. Nossa. Isso aqui é uma régua? É uma régua, gente. Uma régua. É uma régua. Uma régua. Isso aqui deve ser um cronômetro. Um cronômetro. Isso aqui é o calculador. Nossa, velho. Que miseria é isso aí? Caraca, isso daqui os caras fizeram... Você nunca vi. Esse aqui eu nunca vi também, não. O que que é isso aqui também? Deve ser. Ah, Bebe, você vê que na Feira do Rolo a gente encontra muita coisa, mano. E é coisa boa, né? É coisa boa. E quanto que é uma oportunidade dessa? Ó, gente, o vendedor falou aqui que isso aqui tem uns 70 anos. Isso aqui é uma régua antiga que tá em super conservação pra fazer cálculo matemático. E é da Logitech, tá? Da Logitech, cara. É a Logitech tem 70 anos? 70 anos. É nada, pai. Olha que é a marca. Então tá aí, ó. É o Brasil, hein? 20 reais, gente. Uma oportunidade dessa. Eu acho que eu não achei caro, né? Que é uma régua diferente, né? Diferente de uma régua de escola. Essa aqui é uma régua galuda. Essa daqui é uma régua do futuro, filho. Confia. E eu imaginando aqui, 20 reais pra que ela é... Pra hoje, né? É uma régua que tá muito avançada. Naquela época você nem pagou a atenção, né, JK? Nessa época, na verdade, eu era escravo. Ah, isso é isso. Você já tá ficando. Assistiu até agora? Dita a palavra régua no comentário. Olha que da hora, gente. Não, esse aqui é o invocado, hein, ô. Olha o JK. Essa é a estrela. Essa é a estrela? Nossa, esse aqui é muito louco, hein? E esse aqui, mano? Os comandos em ação ali. 84, 85, 83. Esse é quanto, esse aqui? É. 150. Ô, esse carrinho é invocado, irmão. Esse aí, ele é o dragão, não sei do que, eu acho. É o carrinho dragão. Ele sobe montanha, desce montanha. Esse aqui eu não conheço, não. Esse aqui é novidade. Primeira vez que eu filmo uma oportunidade dessa, mano. E tem muita coisa na Feira do Rolo, hein, gente? Vamos que vamos. Na pista de danção, me solto sem pudor. Deixa essa borracha do Mega Drive me levar. Oh, yeah. Todos olham querendo saber o meu nome. Borracha do Mega Drive. Me fazendo sentir vida. Sentir vida. Sega CD. Xbox branco. Controle de PS5. Batom para menores de 18. PS1 na caixa. Edição Harry Potter. PS2 que não tá no chão, não. Tá em cima da mesinha. Tá em cima da mesinha. PS3. Super Nintendo. Master System. Turbo Game. Nintendo Wii. E tudo isso e mais um pouco. Você confere agora no canal do Uco. Conhecionador. Ô, tio. Você não tem a coragem de ir de moto. Quanto que tá saindo um Sega CDC desse seu? Pedindo mil só. Mil reais só? Eita, peste. Não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha, pai. Tá em cima da mesinha, pai. Mil reais é oportunidade. Agora sim. O Master desse seu sai por quanto? 450. 450. Eita, peste. Tá mais caro que na Tecdói. Quanto sai um PS3 desse seu? Tô pedindo 700 destravado. 700 destravado. Funciona, mas tem que... Tá funcionando mesmo. E o Super Nintendo seu sai por quanto? 400. Ô, tá peste. O negócio não fecha, não. Que audácia, mano. Tá vivo, gente. Olha, se mexe sozinho. Receba. Então aqui tá 400. Um controle desse seu de PS5 sai por quanto? 300. 300 conto. O bom que a garantia é 5 anos, né? E dos mesmos criadores da série. Controle caro pra caramba do Xbox. O preço ainda não abaixou. O vendedor tá carregando peso. Ó, pesadinho. Bonito pra caramba. Ainda funciona a pilha, mano. Ó, olha os equipamentos do controle. Esse daqui é uma edição especial. O negócio ele tá tipo, mano, aqui dá uma vibração muito louca. Saindo por apenas 500 reais. E aí? Você tem coragem de pagar 500 reais num controle que usa a pilha? E eu vou deixar essa oportunidade aqui mais pro final do vídeo. Porque essa daqui é nervuda, pai. E quanto que tá saindo o seu PS2? O PS2 aí com o OPL e com o HD dentro. O PL e HD dentro? Isso, 300. 300 reais? Aí, aqui é oportunidade, hein? O PL e HD dentro. Rapaziada. 400 reais um Turbo Game aqui na Feira do Rolo. E tem aqui também o Nintendo Wii. O vendedor tá pedindo 400 reais também. Só na cabeça, hein, mano? Enrique Beira! Na sua opinião, quanto você acha que deve valer um Xbox branco? A cor branca, ela é muito cobiçada no mundo do colecionismo. Ela é mais cara porque a edição de massa é uma cor preta. E tem a Black Piano também. Só que essa daí, ela já se destaca. Ela é diferenciada no rolê, tá ligado? É, caraiói, funciona. E esse Xbox branco tá saindo por nada mais, nada menos 600 reais, mano. Ele tá desbloqueado, segundo as palavras do vendedor. É uma iguaria, né, pai? Chegamos no chefão! Põe no comentário! Final! Quanto será que tá custando aqui um PlayStation 1 edição especial que vem com um CD, um disco demo do Harry Potter, pai? Vem comprar! Quem vê, pensa que ele tava... Quanto que tá saindo um PS1 desse aqui, pai? 450! 450 reais! E aí, gente? Teria coragem de pagar 450 reais nesse PS1 que vem com o disco do Harry Potter? Sim, com certeza! É uma iguaria, né, pai? É disso que eu tô falando. E outra! Assistiu esse vídeo até agora? Dita a palavra PS1! Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, tá? Não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos aqui do canal, de se inscrever. Nós estamos por aqui! Um forte abraço! Ah! E se você acha que esse vídeo vale a pena, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Claro! É só se você quiser, mas procura querer, bocha! Isso ajuda demais e fortalece o rolê. Não dá nada! Eles estão!